Olá, queridos heróis! Eu sou o Elvis Ventura e esse é o canal Heróis e Mais. Hoje nós vamos falar de música. Hoje nós vamos falar dessa música maravilhosa chamada Guranger. Essa música é a abertura da primeira temporada de um anime sensacional chamado Demon Slayer. Hoje eu vou falar pra vocês por que, na minha opinião, essa música é sensacional. Eu já fiz um vídeo comentando com vocês por que a música do anime Kaiju nº 8, do encerramento desse anime, é muito boa também. E a galera gostou demais desse vídeo e pediu pra eu fazer mais vídeos como esse. E eu tô trazendo então esse vídeo aqui e eu já anotei o pedido de vocês e vou sim comentar sobre essas músicas que vocês deixaram aí no chat. E se você quiser que eu fale de alguma música, comenta aqui que provavelmente esse tipo de vídeo vai virar um quadro aqui no canal. Roda a vinha até que a gente vai analisar a música Guranger. Vamos lá, queridos heróis, eu tô com o fone aqui. Vamos começar ouvindo a música. Essa música é sensacional. Que pena que não dá pra eu cantar, cara. É muito difícil. Além disso, o japonês... Não dá, não dá. Não vou nem me atrever aqui. Muita coisa legal pra gente comentar sobre essa música. Vamos ao refrão agora, né? Aqui é uma versão que eu peguei aqui no YouTube, mas a versão original tem algumas coisas a mais. Eu vou colocar aqui pra gente ouvir. Uma parte diferente da música, porque uma das coisas legais dessa música, que faz com que essa música seja bem legal, é a estrutura. E nesse vídeo aqui tem só a primeira parte. A gente vai ouvir a outra parte da música, que é bem legal também. Aí volta a melodia, né? Igual. E é isso aí, vamos lá. Vamos começar com a estrutura da música. Essa música, ela... Ela é bem simples de tocar, ok? Esse braço articulado aqui vai ficar chato aqui, esse bicho estando desse lado aqui. Mas eu não vou trocar não, tá, galera? Então vamos lá. Então vamos lá. Essa música, ela é bem simples de tocar. Ela tem praticamente apenas quatro acordes. A música inteira está em cima de três acordes. E tem um momento que o quarto acorde aparece ali só pra dar um tempero. Eu acredito que essa parte diferente da música não tem outros acordes, pelo que eu ouvi. Eu vou avaliar aqui com vocês, mas eu acho que vai ser os mesmos acordes. É Dó maior, Ré menor e Mi menor. O outro acorde é um Ré sustenido, meio diminuto, que depois vai pro Mi, ok? Então são esses quatro acordes. A estrutura da música é bem legal, porque ela começa com a ponte, o que a gente chama de ponte. A ponte é uma parte da música que chama pro refrão. Ela começa exatamente assim. Essa é a ponte. Aí vai vir a estrofe. Essa parte aí instrumental seria a introdução da música. Só que eles começam com a ponte porque tem um que narrativo aí. É uma música que está atrelada a uma história sensacional, que é a história do Demon Slayer. E essa ponte é justamente pra colocar a gente no clima. A letra fala o seguinte, entendi o motivo pelo qual poderei ser forte. Me leve adiante com você. Nós podemos interpretar essas palavras tanto pro próprio Tanjiro quanto pra própria Nezuko. Então, é... Eu vou... Pelo amor de Deus, eu não sei nada de japonês, tá? Pô, isso vai atrapalhar demais, assim. Deixa eu colocar assim. Acho que assim melhorou. Então, ela começa, né? Aí tem o riff da guitarra, né? Que aí vem a banda, tudo. Aí vem a introdução. E depois começa a estrofe da música. Então, esse começo é um dos motivos que faz essa música ser sensacional. E claro, outro motivo pra essa música ser extraordinária é a interpretação da cantora Lisa. Ela é muito boa, a voz é incrível e toda a produção vocal em cima da voz dessa mulher é sensacional. Mas eu digo pra vocês, só a voz dela e o piano já fica massa essa música. Olha essa versão aí. Uma música boa, meus queridos heróis e heroínas, é essa. Que apenas com o piano ou o violão e a voz do cantor, ela já funciona. Claro, a versão original da música tem toda essa estrutura. Baixo, guitarra, teclado, várias vozes ali. E a música fica grandiosa. Mas, nessa versão piano, só a voz da Lisa já mostra que realmente a música é sensacional. E a cantora é tão fenomenal quanto a música. Talvez, se fosse escolhida outra cantora, essa música não teria um resultado tão bom quanto teve com a Lisa. É verdade. Então, agora a gente vai pra estrofe. Tá vendo aí a segunda voz? Agora, teve a segunda voz aí também. Uma resposta. Tudo isso gera tensão na gente. Olha o arranjo da guitarra. Aí, ó, ponte. Cheio de efeitos. Aí vai vir um refrão. Muito bom, muito bom. O arranjo de baixo, tudo é sensacional. Cara, os japoneses são incríveis. Essa é uma indústria que eles construíram junto com a indústria de animes. Então, músicos, artistas, são tão importantes para o anime quanto a história, quanto os animadores, a produção do anime em si. Então, nós vamos pra estrofe. Eu não vou conseguir cantar, tá? Eu vou ficar só cantarolando. A diferença é que na estrofe, a primeira nota é um mi menor, né? É dorodaraqueno, né? Aí volta pro ré. Mantei. Tudo igual. Lembra da produção vocal. É muito importante. Mas, como eu falei, a voz da Lisa já sustenta aí. Perceberam que a diferença da estrofe pra ponte é apenas o movimento dos acordes. Na ponte, é um movimento que vai do dó pro mi, dó, ré, mi, ré. E na estrofe, é um movimento contrário. É mi, ré, dó, ré. É uma simplicidade rebuscada. Esse é outro motivo que faz essa música ser muito boa. Vamos, então, ao refrão, que é sensacional. É pra cima. É muito bom. Vamos lá. Mais uma vez. Aí, como eu falei, tem a produção da música, que é muito boa também. A pausa na hora certa. E aí volta pra introdução. Toda música, meus queridos heróis, tem uma estrutura. E essa estrutura, ela pega na sua cabeça. E às vezes você nem entende porque a música é tão boa. Mas às vezes é só por conta da estrutura. Voltou pra introdução. Uma introdução que você já ouviu lá no início. E praticamente a gente vai ter só mais um momento novo pra música. E o resto vai ser repetição. De estrofe com uma segunda letra. Ponte e esse refrão. Acredito também que com outra letra. E a história do Demoisley é muito trágica. O início da obra é extremamente trágico. E a gente precisa de uma música que nos traga esperança. E essa música nos traz esperança. Então vamos lá pra harmonia do refrão. É a mesma harmonia da ponte. Só que no refrão nós temos um quarto acorde. Que ele aparece só pra temperar. Ela faz a ponte, né? Olha o acorde. O acorde. Aí vai repetir. Quarto acorde de novo. Aí vai vir a introdução. E ela vai repetir a estrofe. Esse refrão, na minha opinião, é uma das coisas mais legais nessa música. Porque, como eu falei, o refrão transparece esperança, energia, força pra lutar. É impossível ouvir esse refrão e não pensar nos momentos de batalha. Nos momentos de esforço, de superação. A vontade de melhorar o seu próprio destino. E sim, vamos falar mais de Demoisley nesse canal. Porque é um anime muito bom. Muito melhor, inclusive, do que a própria obra original no mangá, cara. Sério mesmo. Introdução. Vai mudar a letra, né? Mas é a mesma melodia, a mesma harmonia que a gente já viu. Parte nova. Prisima coisa. Harmonia. Essa parte nova ficou no lugar da ponte. Isso é feito pra dar uma quebra da estrutura, mas nem tanto. Pra que a gente fique mais animado ainda com a música. Então, a ponte, ela foi substituída por essa parte nova que a gente chama de parte C. Mas, Elvis, eu posso fazer isso numa música? Você pode fazer o que você quiser, meu brother. A música, ela é livre. Oh, será que não? Se vai funcionar, aí é outra coisa. Não. As estruturas, elas existem pra você seguir como um norte. E a partir deste norte, você conseguir trazer temperos, coisas novas. Isso aqui é um tempero. Vamos ouvir de novo? Mesma coisa, a mesma harmonia. Aí vai, ó. Mudar. Refrão. Olha o acorde. O outro acorde. Muito bom, cara. Aí tem isso aqui. Muito legal. Tinha me esquecido dessa parte. Meus queridos heróis, a música me pegou de surpresa. Ela trouxe outra coisa. Outro elemento. Outra melodia. Outro ponto que faz essa música ser muito boa. Ela não é previsível. Ela não é chata. Veja esse momento aqui, meus queridos heróis e heroínas. Dois acordes. Mi menor. Ré. Mi menor. E aí vem outra melodia. Gera um suspense. É como se fosse um momento que o personagem, o Tanjiro, está pensando. Está se esforçando. Está procurando energia para salvar a si mesmo e a irmã dele. E aí a gente vai ter uma explosão no refrão. Só que a melodia continua. Essa melodia feita pelo teclado. E aí mistura tudo, cara. É sensacional. E aí ela segura essa nota maravilhosa, cara. Muito boa mesmo, cara. Vamos analisar melhor, harmonicamente, o que ele faz ali? Basicamente é isso. Mi menor. Ré. E mi menor. Matei. Olha a produção vocal, como é legal. Duas vozes. Percebam que esse refrão é diferente dos outros. A bateria, ela tem uma levada diferente. Tem menos notas. Tem menos explosão. Porque essa melodia do momento de antes entrou também no refrão. E percebam para onde a música vai. Ela vai voltar para o ritmo intenso do refrão. Presta atenção como a bateria é diferente, ó. Percebeu? Porque a melodia precisa também aparecer. Agora vai voltar. Agora sim. Porque a gente... A gente já assimilou aquela parte nova com o refrão. E aí já está na nossa memória. Cara, sensacional, bicho. Sensacional. Música Guranger. A cantora Lisa. E como eu falei para vocês, a Lisa foi a cantora certa para interpretar essa música. Meus queridos heróis, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar com a música que vocês querem ver aqui, neste tipo de vídeo, que pode se tornar um quadro aqui do canal. E não esquece, você também é um herói e você também é uma heroína. Está no ar, herói e mais! Mais!